O que é o Canada Blooms? Apresenta as melhores ideias florais e a mostra de jardinagem. Em março, o 19º show teve lugar na Exhibition Place em Toronto, com grandes exposições de jardinagem por desenhadores, arquitetos, artistas e landscapers. Parte desta exposição de jardins e flores esteve João Melo, do Allstone Quarry, com uma réplica de Inukchak. Sr. Melo, qual foi a sua participação neste show do Canada Blooms? Este ano a gente fez aqui o Inukchak, que é de um tamanho reduzido, para fazer a promoção de um Pro-On, que vai ser o duplo de tamanho, para ir para o Guinness Book of Records. Mas já tem um que está no Guinness Book of Records, que é aquele que está na sua propriedade. Qual é o tamanho deste? O tamanho deste vai ser de 18 pés, mas é o maior de dentro. Dentro, sim. E o seu em Schaumburg, qual é o tamanho? Schaumburg é de 36 pés, mas é o mais alto para fora. Para fora, para fora. Então agora provavelmente vai ter dois recordes a partir do ano que vem. Sim, só que esse recorde vai para o nome da associação. Não vai ser o meu nome. Eles pagam-me e eu não tenho nada a ver com o crédito. Então o recorde se dá para o Canada Blooms? É para o Canada Blooms, sim. Uau, muito interessante. Explica um pouco sobre este show do Canada Blooms. O que é que se pode ver aqui? No Canada Blooms a gente vê muita qualidade de material, desenhos, plantas, experimentos, flores, pedras. São coisas que as pessoas podem escolher para os seus jardins. Sim. E eu noto que há muita relva. E para quem não gosta de cortar a relva, não sei se isso é uma boa coisa. Porquê que há tanta relva este ano? A relva é importantíssima. A relva produz nitrogênio e oxigênio. A relva dá para a filtragem de água. Quer dizer, que é importante ter um bocado de verdura à volta da casa, não é? Sim. E a comparação de ter uma carpeta ou de relva, que a carpeta não produz oxigênio. Fala-me um pouco sobre a pedra que usou para o inakchak. Para o inakchak é granito. Granito. Sim, a gente só usa granito para o inakchak porque o granito é o material mais forte, tem mais duração. Se a gente puser o limestone ou o calcário, como nós chamamos em português, está sujeito a lascar e separar e pode cair. Pode cair. E quanto é que pesa aquela pedra? Essas pedras pesam mais ou menos a volta de 5 toneladas cada um ano. Uau! E vieram de onde? Vieram da pedreira de Fresh River. Fresh River é uma pedreira que pertence ao Alston Corrie? É a nossa pedreira velha. É a de onde saem as pedras melhores e maiores. Lava muito tempo a escolher as pedras para que elas fiquem neste jeito, assim, neste vetinho? Não leva muito tempo a escolher, mas leva tempo a fazer alguns cursos para as pedras acertarem bem em cima de umas das outras. Sim. E também a trazê-las para a sua propriedade, não é? Sim. Nós trazemos e depois cortamos aquilo que é preciso para a pedra acertar, porque essa pedra não está segura com o semente ou ferro. É só pelo peso, em cima de uma ou do outro. Gravidade, não é? Sim, sim. Então tem que acertar bem. Diga-me uma coisa, para as pessoas que não têm conhecimento, de onde é que vem este tipo de arte em Nugtchuk? Isto vem dos nativos. Os nativos daqui do Canadá fizeram isto já há muitos anos para marcar a direção. Por isso é que são sempre postos East-West. Ah, sim? Oh! E este está posto certo? Não, mas não está posto certo, não. Não houve espaço? Não, foi por causa do desenho aqui, não. Não conduzia com o desenho que estava feito. Ah, sim. Muito bem. A sua participação aqui no Canada Blooms é uma depois de muitos anos de não participar neste tipo de show. Há quantos anos é que não participávamos? A gente já não participava há muitos anos, penso que há 15 anos, se eu penso. Mas, doutros disso, participávamos por 26 anos consecutivos. Então, fiquei aborrecido, cansado. Então, a gente agora vem, mas somos pagos. Ah, sim. Fui aborrecido, cansado, porque estava a ganhar todos os títulos. E os outros também estavam aborrecidos e cansados de si. Ah, infelizmente tivemos sorte em ganhar alguns prémios, mas sabe o que é que isto trabalha-se muito? A gente dá um pouco tempo para construir e a gente, durante dois ou três dias, tem que completar. Por isso é trabalhar de dia de noite. Pois. Quando o show terminar, este Nuggethug vai assistir em algum sítio? Estamos a negociar. Queremos vender isso para um restaurante. Nós estamos à espera da resposta. Se não, vá para o nosso prédio. Uau. Olha, parabéns e espero que seja um restaurante muito grande. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Os visitantes podiam participar em workshops e aulas de jardinagem ou só apreciar as várias ideias presentes para incluir nos seus jardins em casa. O tema deste ano foi Let's Play, ou vamos brincar, em honra dos Jogos Pan Am de 2015 que se realizam em Toronto no mês de julho. Ao mesmo tempo e local, na Exhibition Place estava a ser realizado o Toronto Home Show. É muito interessante esta arte de Nuggethug. E o facto que, para o ano, vai haver provavelmente mais um recorde com o Nuggethug que vai ser, então, construído dentro do Canada Blooms. E espero que muitas pessoas vayam ver, porque vai ser construído pelo Sr. John Mello, do Mello's Landscape. Não, é só ele. Eu, por acaso, nunca o vi pegar numa pedra. That's a good point. Eu vejo eu mandar os outros pegar nas pedras. Tenho que fazer... um dia tenho que o apanhar a trabalhar. Obrigada também pelo convite e por ser sempre amigo aqui do programa, diante da nossa. Nós vamos agora apresentar mais bons conselhos dos patrocinadores. Voltamos em pouco tempo para dar continuidade ao programa de hoje.